Olá amigos, no vídeo de hoje vamos acompanhar uma mega operação do canil da Polícia Militar na Baixada Santista, em conjunto com o COI, a ROCAM, a Corregedoria e o GOI da Polícia Civil, em apoio ao GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Que é o Brasil? Que é o Brasil? Corregedoria, Corregedoria! Segredo! A hora de formar o braço de polígula, hora de formar, faz酔ável! E aí Vai esperar o busão Tá bom, ó Tendo um que tá com mais um, nem tá, né? Tá Tá Estamos aguardando orientações da corrigidoria do local onde iremos encontrar as outras unidades Ele vem, né? Ele não segura para os caras Acaba misturando para fazer o bloqueio das faixas, né? Então, acaba misturando a temperatura do caninho, pode ter que ser Para, para, para Este foi o local marcado para encontrar os promotores e dar início à operação Vem aí onde é que fica Eu preciso dar dois mil, assim, tá? O objetivo dessa missão é prender os traficantes e as drogas que abastecem a Baixada Santista Tem oito gatos E tem mais condom? Casa ou é só dele? Não, uma casa só com dois andar Não, tô bom É? Então você e o menino, só a melhor Eu que tenho Quem tá lá em cima, irmão? Oi? Quem tá lá em cima? É, sim, mas o meu primo não me deixe de ver o canto Tá lá em cima? Tá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é o que é? Então aqui caiu de galto, entende? Mas tem uma viagem aqui do lado. Pode ir, pode ir. Deixa eu só dar uma... Eita, eita, eita... Ah, vai para... Pronto, caiu. E aí? Bora! Vamos lá, com isso. Ó! Adio! Agora tem que sumir com isso aqui, senão não vai atrapalhar ela. Vou levar lá para alguém. Vou levar lá para as viaturas. Eu acho que aqui é meu pedaço. Eu acho que é só aqui. Vou levar lá para as viaturas. É, meu. Estava com cara de... esquecida. É. Ou colocou no início da chuva e... É. Sem doce. Sem doce. Continuar. Sem doce. Sem doce. Sem doce. ... No lutar... Infecyezmente, os criminosos ficaram sabendo desta mega operação, e conseguiram retirar as drogas e fugiram antes da chegada dos policiais. Transcrição e Legendas Pedro Negri